E aí, irmão de transudo e irmão de mulher santa? Porque homem é tudo transudo e mulher é tudo santo. Ah, nada menos o que eu falei. Bom, eu tô no TED do caralho, eu tava pesquisando na internet o que fazer. Sério, eu editei no Google assim, o que eu vou fazer hoje? Mentira, não fiz isso, editei outra coisa. Mas aí apareceu o jogo do Akinator aqui, ó. A proposta do jogo é que fala que esse gênero aí é do capiruto. Ele acha qualquer pessoa. Você imagina a pessoa e ele vai e acha pra você. Só você respondendo umas perguntas pra ele. Eu vou desafiar esse gênero, eu vou ver se ele acha mesmo. Então é isso aí. Solta a vinheta. Solta a vinheta, ô gato, filha da... Vamos lá, vamos lá. Ó, minha idade. 27 anos, caralho, tô velho pra caralho, né, mano? Puta que pariu, 27 anos. Vou procurar, vou procurar... Deixa eu ver. O que que eu vou procurar? Ah, vou procurar a Ruth Ronsi. Seu personagem é uma mulher? Sim. O que eu vi que esse viado vai acertar. Seu personagem mora no seu país? Moro. Seu personagem é famoso por cantar? Não. Seu personagem te conhece? Não. Seu personagem trabalha com novelas? Não. Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não. Seu personagem é ou foi aposentador? Não. Seu personagem está na política? Não. E aí, Akinetro? Você tá errando a porra toda, maluco? Fica com esse nariz aí de Luciano Huck aí, porra? O seu personagem já tirou fotos sensuais? Puta que pariu. Você já imaginou a Ruth Ronsi saindo na... Gama... Gama Gazim? Por que Gama Gazim? Você tá louco, caralho? Você tá louco, maluco? Já imaginou a Ruth Ronsi saindo na Playboy, mano? Puta que pariu. Eu não leio Gama Gazim, não, viu? Quer dizer, só... Só as vezes. Não, não, mentira. Não leio, não leio. Vou leio. Vamos voltar aqui. Seu personagem já tirou fotos sensuais? Não. Gama Gazim veio pra caralho, velho. Seu personagem é... Olha a cara Olha a cara desse filho da puta Olha lá Seu personagem é um desenho? Não Seu personagem tem filhos? Ela tinha filho? Ela tinha filho? Comenta aí se ela tinha filho Eu não sei não Não sei Não sei, sei que ela é velha pra caralho Seu personagem está ali Ele não sabe quem é A cara desse... Ah, eu vou te enganar aqui Ah, você é pedido porra nenhuma Ligado a esportes? Não Tinha uma coitada Seu personagem trabalha na TV? Trabalhou Seu personagem é do SBT? Era Seu personagem é apresentador de jornal? Tira esse sorrisinho da cara aí, rapaz Olha o sorrisinho dele Não, não era apresentador de jornal Seu personagem tem a pele escura? Não, tá louco Seu personagem tem mais de 50 anos de idade? Oxi Tinha mais de 50 mil Seu personagem já morreu? Já Seu personagem se disfarça de mulher? Não Não Seu personagem era loiro ou loira? Era Seu personagem fala palavrão? Palavra de baixo canal? Não, não é Dersi Gonçalves não, rapaz Você tá louco? Seu personagem é humorista? Sim Seu personagem é do Pará? Não sei Aqui nele Não sei onde ela nasceu não Seu personagem é atriz da Globo? Não Ih, muita pergunta já era pra ter adivinhado Ih, não é tão fodão quanto a imagem dela Olha lá, de novo você era humorista? Já falei que era, rapaz Tá consultando o Google aí, ó 1 a 0 pro Akinita 1 a 0 Vamos de novo, vamos de novo Eu tô de fone, gente Porque eu tô querendo gravar aqui o áudio Com um pouquinho mais de qualidade E aí eu tô gravando de uma maneira diferente Deixa eu ver quem eu vou procurar aqui Me ajuda aí Eu vou procurar Essa aqui eu não quero acertar Eu vou procurar aqui, ó É o Nino Do Castelo Rá-Tim-Bum Vocês são nostalgia aí Alô, Felipe Castaiari Nostalgia É, fala de amar Seu personagem nasceu no mesmo país que você? Nasceu Seu personagem é uma mulher? Não Seu personagem é um cantor ou cantora? Não Seu personagem ficou famoso graças à internet? Não Ficou famoso pelo futebol? Não Seu personagem é famoso? Porra pra caralho Por que eu não assisti Castelo Rá-Tim-Bum? Você tá maluco, mano? Fodão Seu personagem trabalha pra um canal de televisão? Ele trabalha pra um canal de televisão? Cara, o Nino era da cultura, então eu vou colocar assim, vai Trabalha pra TV Globo? Não É do SBT? Não Seu personagem trabalha na Record? Não Trabalha na... Ih, ele não sabe o que é Olha lá a cara dele, ó Ih, 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 ih Hahahaha Essa você não vai saber não, rapaz Seu personagem tem potente, tem até um fiozinho assim pra cima, assim porra Nostalgia da porra, lembra do Nino, velho? Ele é brasileiro? É brasileiro Começou com a pirotesca aí, ó O personagem do Castelo Rá-Tim-Bum? RAAH É Caralho, achou rápido, velho Ele vai saber que é o Nino, ó Seu personagem mora com os tios Ele sabe, ih, ele se ligou, olha lá a cara dele Fodão, eu sou fodão Eu sou pica, eu vi aqui no Google aqui, eu sou foda, maluco Ele sabe esse viado já Acho que é Olha lá, o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum Filho da puta mesmo Caralho, quem que eu vou procurar aqui que ele não vai saber Porra, ela tá dois a zero pra ele Quero ver Essa eu duvido que ele vai saber Ele vai perguntar pra caralho e não vai saber Duvido que você joga videogame, maluco Sabe a Poison lá, a travesti do Fatal Fury? Então, se você não... Ah, Fatal Fury não Sabe a Poison, a travesti lá do Final Fight? Minha avó, eu vou ver se ele sabe Ele não sabe, ele não joga videogame, ele não tem cara que joga videogame Não tem videogame na sala pra daí, não Vamos lá Seu personagem nasceu no mesmo país que você? Não Seu personagem é um desenho animado? Não Seu personagem é famoso por cantar? Não Essa você não vai saber não, querido Essa você não vai saber não Seu personagem é atual em algum filme de grande sucesso? Não Você não vai saber, você não é tão fodão quanto eu, não, maluco Você não é radical Porque você não é radical Você não é radical, rapaz Seu personagem é real? Porra Não, né É de um jogo, então não é Não Seu personagem é de um jogo? É Porra Menos de 10? Aí eu me mato, eu vou embora Seu personagem luta contra monstros? Não Contra homem, luta contra o Gai Kod, o Hagar Seu personagem possui armas? Ela tinha uma faquinha lá, né Tinha Porra Provavelmente sim, né Eu coloco provavelmente sim Porque ele não Né Seu personagem é mal? Sim O jogo Minecraft Sim, liga, maluco Eu vou jogar essas porra aí de Minecraft Desculpa aí se você gosta de Minecraft também Mas eu acho uma bosta Não sou mercenário Não sou mercenário Não pretendo fazer vídeo de Minecraft Desculpa aí Ah, sei lá Todas também Seu personagem tem poderes? Não Seu personagem faz parte do jogo GTA? Não GTA sim GTA vai dar uma grande Tá uma bocada Seu personagem é um homem adulto? Então Não Aí que tá É homem? Não sei Seu personagem tem cabelos pretos? Não É roxo Milaz Que porra que é? Seu personagem tem a forma de algum animal? Não Tem a forma de uma mulher Só que não é Seu personagem tem cabelo? Tem Ou é peruca, né Vai saber É uma mulher? Eu não sei, velho Não sei Eu vou colocar não sei Foda-se Não sei se é mulher Se é homem Se é... É só vestir, velho Tem cabelo roxo Caralho, mano Ele vai matar a charada Aí vai Ah, não dá Não vai dar Usa roupas femininas Não usa Ele já sabe que é rosa E usa roupas femininas Ele vai falar que é a Rose Do Street Fighter Vai lá Ela vai tomar no seu culo aqui Ah, tchau Falou Não dá pra ganhar desse filho da puta, não Não dá Não dá Ele achou a Poison, velho Final Fight ainda Não colocou nem do Street Fighter Porra Ó Se você gostou desse vídeo aí Sugere alguém aí Pra eu procurar Pra desafiar o Akinator aí Uma subserebridade Alguém assim Dá um Dá um joinha aí Pra eu saber Se você gostou Comenta aí embaixo aí Compartilha Sei lá Fala o que você quiser aí Conhece meu canal Vê aí os outros dois vídeos aí, ó Ah não Tá aqui, ó Tá aqui Aparecendo aqui Os outros dois vídeos aí Do recorde mundial do Sonic E eu falando sobre a política aí É um vídeo que deram menos joinha Do joinha ao contrário pra mim A pessoa não concordou muito com o que eu falei não É isso aí Conhece meu canal do YouTube aí É nóis Falou Abraço Valeu Obrigado 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 Obrigado.